Mais uma vez, irmãos, boa tarde, que a graça de Jesus esteja com cada um de nós e este hino, realmente ele fala tudo. Esse hino é nossa oração. Olha só a terceira estrofe. O amor de Jesus refez minha vida e deu-me de novo a paz. Agora feliz, quero sempre seguir a senda que satisfaz. Servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção, desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Desejo falar e cantar desse amor. Nós ouvimos todos os dias isso. Desejo falar e cantar desse amor. Nós falamos e cantamos desse amor para que o nosso coração seja repleto de luz. Pois bem, o assunto que eu escolhi é justamente o motivo por que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui só porque viemos estudar. Nós estamos aqui porque nós queremos ter um compromisso maior com Jesus. Não tenha outro pensamento se não esse. Pode olhar para dentro de você. Nós queremos ter um compromisso maior com Jesus. Deus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, nós não estamos estudando só por estudar, por conhecimento. Nós estamos estudando a palavra de Deus porque nós queremos ter um encontro pessoal com Deus, com esse que é o nosso Salvador. O livro do Espírito de profecia desejado de todas as nações, capítulo 5, página 44, diz assim, era o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, a esperança da caída humanidade, verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Nosso intercessor, a destra da majestade nas alturas. Esse é Jesus, o desejado. Nós desejamos ele na nossa vida. Ele é o nosso elo de ligação. Por ele é que nós conseguimos chegar ao Pai. Por ele nós comemos, bebemos, vivemos, sorrimos, existimos, usamos as coisas que Deus nos deu na vida, porque somos usuários, tudo por causa de Jesus. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Eu gostaria que nós abríssemos 2 Coríntios 4, versos 6. 2 Coríntios 4, versos 6, diz assim, Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para que fizéssemos brilhar o conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, é através de Jesus que a glória de Deus permanece conosco. Não temos outro caminho a seguir. O nosso foco deve ser Cristo, fazendo todas as coisas na face da terra. O nosso foco tem que estar em Cristo Jesus. Isaías 7, 14, diz assim, Chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, Deus conosco. E nós sabemos que Jesus é Deus conosco, pelo poder do Espírito Santo. Jesus é Deus conosco, pelo poder do Espírito Santo. Desde os dias da eternidade, Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar a glória de Deus que Jesus veio ao mundo. Por isso, ele é o verbo de Deus. Ele veio manifestar a glória de Deus. E a gente conhece que ele veio, mas os seus não o receberam. E ele ainda continua aqui, na face da terra, e muitos não o recebem. Eu sei que muitos já ouviram outras pessoas dizerem que já não acreditam mais em Cristo. Não acreditam mais em Deus. Eles ficaram mais que pagãos, não acreditam em nada. Jesus veio a essa terra, ela estava entenebrecida pelo pecado. O pecado tinha tomado conta do homem, do ser humano. E Jesus veio no tempo certo, marcado por Deus, para salvar a humanidade. Salvar eu e você. Jesus devia revelar tanto a homens como a anjos. Porque o mundo não poderia ser esquecido, essa terra. Eu agradeço muito a Deus o dia que ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos nasceram em berços cristãos ou mesmo berços adventistas. Muitos que estão aí, que já não passaram pelo mundo lá fora, eles são felizes. E os pais e a família devem cuidar dessas pessoas. Você já passou? Você sempre foi adventista no sétimo dia? Sim. Olha só. É uma bênção isso. Os meus netos também. Já eu não tive esse prazer. Não sei também muitos de vocês. E nós agradecemos a Deus por essa glória maravilhosa. Porque um dia ele olhou para nós. Um dia ele olhou para mim. Agora ele olha para nós. Agora depende de nós aceitarmos ou não o seu chamado. Não é? Aceitar ou não o seu chamado. Jesus foi o pensamento e a palavra de Deus. Acho isso maravilhoso no espírito de profecia. Ele foi e é o pensamento e a palavra de Deus. Ele fala simplesmente e falou tudo o que Deus quis que ele falasse. Foi Cristo que lançou os céus, a terra e nos criou também junto com o Pai. Ele nos ama tanto que ele viu que os apóstolos estavam entristecidos. Porque ele iria deixar esse mundo e deixar os seus apóstolos e discípulos. E o que é que Jesus falou? Não fiquem tristes. Eu vou mandar da parte do Pai outro consolador. Jesus também era um consolador. Jesus também era um consolador. Outro consolador. Que é o Espírito Santo. Quando Jesus nos fez, nos criou, nós não tínhamos mancha nenhuma. Mas o pecado manchou tanto a face da terra como o ser humano. Se nós não estivermos ligados a Cristo, nós ficaremos manchados pelo pecado. Alguém gosta de ficar manchado? Não. Nós não gostamos de mancha. Se essa cortina tão branquinha, se ela for manchada, ela fica feia. Assim o pecado conosco. É simples assim. A palavra de Deus não tem dificuldade. É simples assim. O pecado nos mancha. E Jesus veio para tirar a mancha desse pecado. E o pecado manchou não só o ser humano, mas também toda a face da terra. A gente assiste nos documentários como que a terra está degradada. Eu vejo essa terra nossa aqui ao redor. Eu conheci essa terra há 40 anos atrás. Era cheia de árvores. Muita água. Muita vegetação. Muitos pássaros e animais. Hoje, vocês nem têm condições de imaginar como era essa terra. Hoje, a gente passa e vê os campos todos lavrados. E ainda, daqui a uns dias, o homem diz, por que não chove hoje? Por que está dando algumas frutas fora do tempo? Por que a natureza está desorganizada. E quem é que fez isso? O homem. E pela mão do homem. Mas Jesus veio para tirar essa mancha. Olhando para Jesus, a gente vê que Jesus veio só para dar, doar. Jesus só fez o bem. E mesmo assim, ele foi condenado, porque fazia o bem. Quando ele fazia a cura de um homem que estava no templo, com sua mão ressequida. Os sacerdotes daquela época, eles acharam ruim, porque ele estava curando e era no sábado. Não podia curar no sábado. Mas Jesus não se preocupou com isso. Ele continuou fazendo o bem. E ele sabia que ele veio para morrer. Ele veio para morrer. Ele sabia. Por que a terra ficou obscurecida pelo pecado? É o mesmo que acontece hoje conosco. Conosco, não. Com as pessoas que não aceitam a Cristo. Por quê? Por causa da compreensão de Deus. Eles já não compreendem mais o amor de Deus. Tudo o que acontece de mal, eles culpam a Deus. Onde está Deus? Onde está Deus com essa catástrofe? Onde está Deus com aquela catástrofe? Onde está Deus com essa catástrofe? Tudo eles culpam a Deus. Onde está Deus com essa catástrofe? Então, a má compreensão de Deus, ela é que destrói e obscurece a humanidade. Sabe? Eu, às vezes, eu fico pensando, quando eu passo e olho os campos na televisão, né? Os campos de futebol, nos dias de futebol, como são cheios. Mas, quando eles fazem greve, multidões e multidões ali, rebeldes, revoltadas. E eu olho e falo assim, já pensou? Todo esse povo, louvando e glorificando a Deus, quanta coisa seria diferente. Quanta coisa seria diferente. Não é diferente quando nós oramos? É diferente. É muito diferente quando um casal ora junto. É lindo isso, gente. O casal que ora junto. O homem que sabe orar. A família que ensina seus filhos a orar. Isso é a coisa mais abençoada da nossa vida. Cinco minutos que nós ficamos com o Senhor, a gente sente feliz. E o Espírito de profecia diz que nós deveríamos ficar pelo menos uma hora meditando no que Jesus fez por nós. Eu tenho o hábito de, alguns anos depois que eu li essa palavra, que eu leio sempre uma palavra dos Evangelhos. Eu começo de Mateus e vou até João. Quando termina, eu volto para Mateus. Chega João, volto para Mateus. Nunca me cansei. Sempre Deus fala alguma coisa para nós. Por quê? Porque você vê ali o que Deus fez. E o que Deus faz por você e por mim. E o que Ele pode fazer. Poderia Jesus ter permanecido na glória celeste? Não poderia? Poderia. E não ter se preocupado com o homem? Mas acontece que Deus nos amou muito. Muito. Muitíssimo. Tanto é que Deus colocou todos os recursos que dispôs o céu para nos salvar, como coloca todos os recursos. Quando eu vejo, por exemplo, esse lugar aqui, com vocês que eu nunca conheci e passei a conhecer, e a gente já sente saudade das pessoas com quem a gente encontra, a gente já não se esquece. São os recursos que Deus colocou para que a gente conhecesse um pouco mais da vida e do poder dEle e do que Ele quer nos ensinar. Quando eu vejo que cada um de vocês teve que sair da rodovia e ainda andar 12 quilômetros de chão, eu falo assim, realmente, vocês foram chamados. Porque até hoje, eu acho esse pedacinho bem longo. E vocês aqui estão. São 12 quilômetros. 12 quilômetros de chão, de terra de chão. Não é rodovia. Mas vocês estão aqui porque vocês tiveram foco em Cristo Jesus. E vocês tomaram essa decisão pelo poder do Espírito Santo. Bom, mas e se Jesus tivesse ficado na glória, como que seríamos nós? Onde nós estaríamos? Perdidos. Não existiríamos, irmãos. Nem perdidos. Ou não existiremos, ou estaríamos sob o poder das trevas, do inimigo, das almas. e ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Jesus veio com o corpo como um homem. Realmente, as pessoas da época de Cristo, elas tiveram dificuldade de olhar para Cristo Jesus e falar como pode ser ele Deus? Ele é como nós. Ele é um homem. Como ele é Deus? Mas veja, irmãos, se Jesus viesse com a sua glória, como nós teremos condições de nos aproximar de Cristo? Como? O pecado é combustível. é como uma gasolina. Jesus é a luz. É fogo devorador. Quando o fogo se aproxima do combustível, da gasolina, o que acontece? Queima, incendeia. Então, nós seremos destruídos imediatamente. Como os ímpios serão destruídos, no fim dos tempos, a glória de Cristo os consumirá. A glória de Deus. Porque o pecado, ele não combina com a luz. E a palavra diz que nosso Deus é um fogo devorador. Por isso, ele não veio com a roupagem da sua glória. Mas ele teve que ser revestido com a humanidade. para que nós pudéssemos chegar perto dele. Para que as pessoas da época pudessem chegar perto dele. E pedir para ele Cristo, tem de misericórdia de mim. Para que aquela mulher do fluxo de sangue pudesse vencer a barreira daquela multidão e tocar na orla do manto dele. E ser curada. Para que aqueles leprosos pudessem chegar perto dele e serem curados. por isso, é pela fé que nós aceitamos a Cristo. Nós não o vemos, mas um dia o veremos, como disse Jó, face a face. Não é? E temos que estar de pé. Eu contei para muitas pessoas o testemunho da igreja. Como que a parede, nós batemos na parede. E eu cheguei perto da Célia e falei, Célia, nós não somos de recuar. Nós não podemos nem pensar na derrota. Temos que continuar. Vamos, nós temos que arrumar as coisas. As pessoas estão chegando. Fica só um pouquinho aí, mas agora levanta, nós temos que trabalhar. Não podemos recuar. Assim somos nós que estamos aqui, queridos. Não podemos recuar. Vocês vieram de longe, largaram seus lares, deixaram o conforto dos seus lares. Vocês não podem recuar. Vocês não podem deixar aquilo que Cristo fez para vocês. Pode recuar. As dificuldades vão surgir? Vão. elas estão aí para todas as pessoas e também para os cristãos. Mas nós não podemos recuar. Por que Cristo devia vir com o corpo abatido? Porque ele precisava ser semelhante a nós. Ele precisava. Ele precisava vir com o corpo abatido. O nosso corpo é abatido. Ele é perecível. Nós gripamos, nós adoecemos, nós ficamos com febre e a gente luta de um lado e luta do outro. Eu mesmo fiquei um pouco rouca. Entende? Porque o nosso corpo é abatido. E a gente luta. Luta com ele. E Jesus teve que vir um corpo abatido semelhante ao nosso. aos olhos do mundo ele não tinha beleza. O mundo procura beleza. Eles achavam que Jesus devia vir num berço real. Mas Jesus veio o contrário, não foi num berço real. Ele veio num berço dos mais pobres. Ele nasceu entre os animais. porque não tinha lugar para ele. Em muitos lares não tem lugar para Jesus. Eu conheço muitas pessoas que criam seus filhos como se não existisse mais nada. Só o mundanismo. As crianças pequenininhas desde dois anos de idade, um ano, elas são criadas para o mundo. E eu olho assim e falo olha só a responsabilidade de um pai em relação ao filho. Deixe os filhos fazerem o que querem. Não falam de Deus para eles. Eu sei que vocês conhecem muitas pessoas que realmente não gostam que falam de Deus para seus filhos. Aí eu digo para vocês, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora, quantas pessoas fazem tantas coisas sem Jesus? Então, qual é a resposta? Qual é a diferença? Da pessoa que tem muitas coisas com Jesus e a outra que tem muitas coisas e não tem Jesus. Qual é a diferença? diferença? diferença está na vida. Às vezes, as minhas filhas falavam para mim assim, mãe, mas olha lá o que elas fazem, porque eu não posso fazer. Elas fazem, não acontece nada. Falei assim, bom, pode não acontecer nada com elas, mas pode acontecer com vocês. Porque elas queriam, quando eram menores, fazer o que queriam, igual as outras coleguinhas, mas eu falo para elas, poderia ser diferente com vocês, pode não fazer mal para elas, mas pode fazer para vocês. A mesma coisa para nós, é o sentimento, é a alegria. Abraão era um homem rico, mas ele era um homem rico e pensava em Deus. Teve problemas na vida? Teve, mas ele buscava a Deus, mas era um homem rico. era um homem rico de grandes posses. Não quer dizer que o cristão não pode ter posses? Claro que pode. E deve o que eles auxiliam na obra de Deus. A gente sabe a história de Cristo. Quantas pessoas que seguiram Cristo, ajudavam na obra missionária de Cristo e depois continuaram ajudando? Então, Deus permite as posses e Deus permite pessoas que não têm muitas posses para que eles possam também trabalhar em outras áreas. É linda a obra de Deus. A obra de Deus é maravilhosa. Eu digo que a obra de Deus é como um pomar. Muitas frutas, cada uma tem um sabor, cada uma tem um tipo de nutriente diferente, mas todas são para a nutrição do nosso corpo. Cristo tromou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Por isso nós podemos chegar a Jesus e pedir para ele tudo que nós quisermos. Aquela palavra pedir, recebereis, buscar e achareis, bater, abrir, se usar, aquela palavra é verdadeira. Essa palavra eu digo que ela é minha. Às vezes eu digo para Jesus, Jesus, vós disseste pedir, recebereis, buscar e achareis, bater e abrir, se usar, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que parte, a porta se abre. Então, Senhor Jesus, primeiramente eu peço ao Senhor o Espírito Santo para eu discernir o que eu tenho que fazer na minha vida. E todas as outras coisas o Senhor me acrescenta e eu estou precisando disso, disso e disso. Se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. Bom, como que Jesus viveu aqui na face da terra? Ele viveu com muita pompa? Viveu com muito poder? Muito dinheiro? Roupas finíssimas? Viajava nos melhores animais ou carruagens? Não. Jesus sempre viajou a pé. Jesus enfrentou o sol, Jesus enfrentou a fome, a sede, enfrentou perseguições. Ele sabia que ele era perseguido. Mas ele, o que que ele fez? Ele viveu aqui na face da terra. Como diz lá em Filipenses 2, verso 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele passou, ele foi tratado como nós merecíamos ser tratados. com dureza, sacrificado, mas ele passou por nós. O tratamento que ele recebeu era o tratamento que nós merecíamos. Jesus foi condenado pelos nossos pecados e ele não tinha participação nesses pecados, como ele não tem participação nos nossos pecados hoje. Ele não teve essa participação. e nem tem participação. Mas ele passou, está no Santíssimo, intercedendo por nós. E nós podemos ter a certeza de que ele nos ouve pelo poder do Espírito Santo. Por sua vida e morte, operou ainda mais do que a restauração produzida pelo pecado. Através de Cristo, nós temos a união com o Pai, a comunhão com o Pai. Tem pessoas que dizem, eu não creio em Cristo, mas creio em Deus. E eu digo, ué, se você não crê em Cristo, que é o Filho, como você crê no Pai? Se você alguém maltrata o seu filho, você não fica triste? Fica. Você fala, por que maltratou o meu filho? Por que não recebeu o meu filho? o Pai disse, quem crê no Filho, crê no Pai. Está lá na primeira carta de São João. Quem crê no Filho, crê no Pai. Crê não crê no Pai, não crê no Filho. Então, Jesus é o nosso elo de ligação com o Pai. Outra coisa interessante da vida de Jesus é que, ao tomar a nossa natureza humana, ele ligou-se à humanidade. Veja, por um laço que jamais se partirá. Nunca mais. Ele sempre vai ter a forma de um ser humano, porque ele tomou nossa humanidade. Tomou por quê? Por amor, por amor ao nosso. Nós veremos as suas chagas. como diz a palavra e o hino que nós temos, que feridas são essas nas suas mãos? São feridas que eu recebi na casa dos meus amigos, ou seja, dos meus irmãos. Nós vamos ver essas chagas, mas nós vamos ver Jesus um corpo glorioso. Em Cristo se acham ligadas todas as famílias na Terra, ligadas a Deus. Sabia que nós somos um povo escolhido? Nós somos um povo escolhido. Somos escolhidos. E, às vezes, nós não damos valor. Nós somos escolhidos. Nós temos que sentir isso dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, na nossa mente. Somos um povo escolhido. Todos que estão aqui são escolhidos. é o povo escolhido de Deus. Nós somos um povo escolhido. Aquele que aceita Jesus é um povo escolhido. Só que nós não podíamos repetir como o antigo Israel fez. Apartaram-se de Deus devagarinho. Devagarinho. Temos que ter esse cuidado, irmãos. Nós nos apartamos de Deus? Nós não, não quero entrar nessa. As pessoas se separam de Deus devagarinho. A separação não se dá rapidamente ou imediatamente, aos poucos. Por isso que São Paulo diz que más companhias corrompem bons costumes. isso. Então, nós temos que olhar as nossas companhias. Se eu ando com companhias que não elevam, não me edificam, eu digo sempre isso. Às vezes eu olho e falo assim, essa música, ah, não, mas essa música aqui é cristã. Ela não está me elevando a Deus, não. Se ela não me elev... Ah, mas essa pessoa é isso, é aquilo e tal. Pode ser, mas não está me elevando a Deus. não está. Então, é devagarinho, porque eles começaram aceitando as práticas idólatras e o mundanismo. E é assim que acontece conosco, nós temos que ter esse cuidado. Começaram, então, a perder o quê? A vida espiritual. E à medida que nós nos separamos de Deus, o que acontece? A nossa fé se enfraquece, então, nós temos que ter o cuidado se a nossa fé está fraca. Vamos ver se nós não estamos nos separando de Deus? O que está faltando em nós? Mas não digo que todos os judeus eram iguais, tinham pessoas sinceras, mas eles sofriam muito a perseguição porque queriam ser sinceros. Vocês, não sei se todos são, mas os vegetarianos espíritos ou espíritos, eles são criticados, mas está na profecia. E eu vou dizer para vocês que já acontece isso conosco e com a minha família. Muita gente já não nos convida para as festas, acontece com você, irmão? Não nos convida mais porque nós não comemos as coisas que eles comem. Nós não tomamos refrigerante, nós não comemos queijo animal, e não comemos açúcar branco, entende? E outras coisinhas, a gente faz uma seleção, nós não somos perfeitos, mas nós fazemos uma seleção e eles já não nos convidam. Um quibe que faz já é com carne, mas a gente faz um quibe gostoso sem carne, mas eles não nos convidam mais, inclusive pessoas de grande conhecimento e intimidade nossa, e a gente já sabe. E quando vão nas nossas festinhas, eles já não gostam muito, porque a gente oferece, por exemplo, um chocolate que não é chocolate, é uma alfarroba, é um docinho que é misturado com alfarroba, com algum açúcar mascavo, e as pessoas que gostam muito da excitação do açúcar branco, elas falam isso aqui não tem açúcar, mas mas o conhecimento está sendo levado, um dia eles vão aceitar. Eu gostaria também de falar que nós somos instrumentos de Deus, amém? E Deus tem na terra instrumentos seus, isso é muito importante. O dia que Jesus chegar a essa terra ele tem que ter as pessoas esperando por ele, ele tem que ter os seus instrumentos, ele tem que ter alguém, e nós não podemos estar excluídos, nós somos instrumentos de Deus, ao sair daqui nós temos que pensar que nós somos instrumentos de Cristo, instrumentos de Cristo ensinando alguma coisa, quando a gente vê alguém falando, às vezes eu faço isso, uma pessoa está falando alguma coisa, eu falo, mas isso assim, assim, aí a pessoa é, quer dizer, às vezes não sabia, e passa a saber, quando você está, por exemplo, passando com um arroz integral, a pessoa fala assim, ué, que arroz estranho é esse, escuro? Aí eu tenho o maior prazer de falar, é arroz integral, como é que faz isso? Aí eu tenho o maior prazer de falar como faz, e tenho o maior prazer de falar, ele tem os nutrientes que o outro branco não tem, ah, mas é bom demais, você falar para a pessoa aquilo que você já conheceu, que você sabe, então, e os que rejeitam a Jesus, como é que eles são? Passados por alto, são passados por alto, e quando nós estamos trabalhando, nós podemos pensar em Cristo? Quando nós estamos no nosso trabalho, nas nossas empresas, as donas de casa, em qualquer situação, como nós estamos com Jesus? Nós podemos ter a comunhão com Jesus? Podemos, e devemos, porque tudo que nós fizemos é para a honra e glória de Deus. Vocês sabem como que era o corpo de Cristo? O corpo de Cristo era isento de deformidade física, ele não tinha nenhum defeito físico, ele realmente era o cordeiro imaculado e sem contaminação, sem contaminação de pecado. A estrutura de Cristo não tinha realmente defeito, o corpo dele era robusto e sadinho. E o Espírito de profecia diz que Jesus procurava seguir os ditames da saúde. Ele trabalhava, ele não era uma pessoa à toa, ele trabalhava, ele trabalhava, e o trabalho de Cristo era um trabalho árduo, um trabalho de força na carpintaria. Mas e como foi a dedicação de Jesus? A dedicação de Jesus por meio de Simeão, ele viu que estava nascendo o Messias. Então, como nós vimos aqui, nas pregações aqui, sempre Deus teve os seus profetas para falar com o povo. Quando Jesus veio, teve Simeão. Simeão falou e viu a glória de Deus. vocês acham que precisam mais favores de Deus do que o que nós temos agora? Nós temos todos os recursos para nós não perdermos a nossa salvação? Deus deu tudo. Tudo. Além, o principal ele deu, o seu próprio filho, que ele era o único que podia morrer por nós, o próprio Deus. E ele deu todos os outros recursos para nós não nos perdermos. Ele deu santos anjos celestiais que estão conosco, estão agora. Ele deu o Espírito Santo que está conosco a todo instante, nós podemos conversar com ele. Eu converso com o Espírito Santo. Eu fui dedicada ao Espírito Santo na minha infância. Então, Deus entregou todos os recursos nas mãos de Jesus. Eu gosto dessa palavra que está em desejado capítulo 5, página 47. Todos os recursos do universo Deus entrega nas mãos de Cristo e diz tudo isso é para o homem. Serve-te de tudo isso para provar ao homem que não há amor maior do que o meu na terra e no céu porque a maior felicidade do homem se achará em amar ele a mim. Então, não tem maior felicidade na vida, irmãos, do que nós amarmos a Deus, do que nós termos o nosso momento com Deus, seja andando, seja falando, seja deitado, seja trabalhando, nosso foco estará sempre em Deus e ele sente, nós sentiremos a maior felicidade. E na cruz, por que que Jesus teve que morrer na cruz do calvário? Na cruz do calvário nós vemos o amor e o egoísmo. Estranho, como é amor e egoísmo na cruz? Como que pode ter amor e egoísmo na cruz? Amor pelo que Jesus fez. E egoísmo para mostrar que nós devemos dar o bom e o melhor para o nosso próximo. E Jesus fez isso por nós. Não teve egoísmo no coração de Jesus. Então, na cruz não teve lugar no egoísmo, porque o amor tomou conta. Cristo sempre viveu para amar e beneficiar. E mesmo amando e beneficiando, ele foi incompreendido. Acontece isso conosco? A gente ama e as pessoas ainda são contra nós. O próprio filho, a gente ensina o filho da gente o caminho que ele tem que seguir e ele ainda acha ruim conosco. A minha mãe não me compreende, o meu pai não me compreende. e é amor. Da manjedoura à cruz, a vida do salvador foi um convite à entrega. eu gostei também de uma palavra que eu li no Espírito de Profecia, onde está escrito assim, toda falsa desculpa será banida. Gente, isso é muito forte. Toda falsa desculpa será banida. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós recebemos das mãos de Deus todos os recursos. Os homens verão o que foi sua escolha. nós temos escolhas na nossa vida e nós vamos ter o resultado e as consequências da nossa escolha. Gosto também de ver que Jesus se revelou aos magos deus. Eles estavam estudando, eles não eram israelitas. Eles estavam estudando a providência da natureza e enxergaram a estrela. E sabe o que o Espírito de profecia diz no Desejado? Ele diz o seguinte, os magos eles tiveram que andar de noite a fim de não perderem de vista a estrela. Gente, isso é fantástico. eles não eram judeus, eles não eram o povo escolhido daquela época e eles tiveram que andar de noite para não perder de vista a estrela. E quando eles paravam, eles não conversavam abobrinhas, não, eles conversavam sobre as profecias que eles tinham estudado lá de Israel, o povo escolhido. Irmãos, é muito sério isso. Nós, às vezes, temos que andar de noite para nós não perdermos de vista a Cristo. Por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. E tem gente que tem medo de Cristo. Eu vou contar para vocês que uma colega minha de escola, ela disse que o esposo dela estava com a Bíblia de um ato. Aí ele falou assim, deixa a Bíblia aí, deixa a Bíblia, não tira não, mas ele não abria a Bíblia. Aí ela disse que virou para ele e falou assim, por que você não abre a Bíblia? Ele falou assim, não, eu tenho medo de Deus e eu não quero abrir a Bíblia porque vai que a Bíblia fala alguma coisa que eu não posso fazer. Não tenho medo de Deus. Nós temos que ser com nossa contemplação de Deus muda o nosso caráter e a nossa pessoa. por meio dos magos o povo de Israel acordou para o nascimento de Cristo. Não é sério isso? Acordou. Jesus teve escola? Não. Quem ensinou ele? Maria. No lar. Ele não teve a escola dos rabinos. Jesus sofreu desprezo? sofreu. Nós podemos sofrer desprezo também? Podemos. Não é só o cristão que sofre desprezo, mas o cristão sofre desprezo. Sofre, às vezes, dentro da sua própria família, no seu ambiente de trabalho e mesmo entre os irmãos, o que é mais triste, porque Jesus também passou, foi rejeitado dentro da sua própria família. por que Jesus teve que ser batizado? Ele tinha pecado para ser batizado? Não. Ele só se identificou conosco com os pecadores. Ele quis cumprir toda a lei. E a tentação de Jesus no deserto? há pessoas que acham que Jesus foi ao deserto e que ele foi para o deserto só para ser tentado por satanás. Não. Ele foi para o deserto porque ele queria, em jejum e oração, entrar em comunhão com o pai para ele receber a obra que ele tinha que fazer aqui na face da terra. Só que o inimigo viu o que estava acontecendo. e o inimigo esperou o último dia, o dia que ele estava mais cansado e com fome e enfraquecido. Então, o inimigo procurou tentá-lo. Então, quando nós estivermos muito cansados, doentes, enfraquecidos, não vamos fazer nenhum negócio, não vamos dar nenhuma resposta. O Espírito profecia fala sobre isso, que a gente tem que ajudar as pessoas que estão passando por momentos de aflição, perdas, cansaços, doenças, porque outras pessoas se aproveitam dessas circunstâncias. Então, nós temos que ter cuidado e pedir a Deus que esteja conosco e vamos repousar. Se precisarmos repousar, repousemos. outra coisa, jamais poderá o preço da nossa redenção ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. Entende? Então, nós nunca vamos ver o valor. Não, não tenho palavras para vocês para falarem sobre Jesus. Inclusive, eu falei isso com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar de Jesus? Jesus, a gente tem que sentir na nossa alma, nosso ser. A gente tem que sentir a necessidade que nós temos dele. O que que nós vamos fazer quando nós estivermos salvos? O Espírito profecia diz assim, todo ele está indesejado, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, lançar-lhe emes aos pés nossas coroas erguendo o cântico. Agora, eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse 5, verso 12. Nós vamos lançar-nos aos pés de Cristo. Tudo que nós temos hoje na nossa vida, mesmo antes de estar nos céus com Cristo Jesus, nós já lançamos aos pés de Cristo tudo que nós temos. Tudo. Tudo. Como diz o Salmo, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Então, tudo pertence a Deus. Essas terras pertencem a Deus, os nossos carros pertencem a Deus, o dinheiro que nós recebemos, nossas casas, nossos empregos, trabalhos, a nossa obra missionária, tudo isso pertence a Deus. Nós somos o quê? Usuários. Nós somos usuários. Por que? Nós não somos eternos. Por isso nós somos usuários. Olha só, Apocalipse 5, verso 12. digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Tudo para Jesus. Por isso, a nossa vida agora, neste momento, nós nos entregamos nossa vida todinha para Jesus. Tudo de nós aqui pertence a Jesus. nosso momento aqui, nosso encontro com os irmãos, os estudos que estamos falando. Agora, falar de Jesus realmente, o desejado é muito difícil, porque ele é Deus e quem é o oleiro para falar, quem é o vaso para falar do oleiro? Nós não temos palavras. O que nós falamos é pequeno. são só os nossos gestos que vão falar para Deus. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, continue conosco pelo poder do Espírito Santo e que as nossas vidas agora sejam seladas para Deus. Que nós não recuemos, irmãos. Nós não somos de recuar. Às vezes nós não temos momentos nem para chorar, nem para sofrer, mas nós podemos seguir porque o Espírito de Deus, o confortador, o consolador, Ele é que nos guiará. Deus nos abençoe. Obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.